Sempre lembrando que os exames de imagem em casos de neurociflis são importantes, porque a neurociflis leva a uma série de sintomas que são de diagnóstico diferencial com outras doenças, dependendo da fase primária, secundária e terciária. E mais uma vez, enchendo o saco aqui de vocês e reforçando, o envolvimento do sistema nervoso central pode ser em qualquer uma das fases, não só na terciária. Nós sempre temos que ter a conversa com o médico prescritor. Então, no primeiro momento que o médico suspeita da neurociflis, ele tem uma sintomatologia por trás. Boa parte das vezes ele tem um exame de imagem. Então, essa discussão já sinaliza para você, antes de iniciar uma avaliação do líquor, até mesmo que tipo de perfil celular você vai ter na citologia, baseado no exame de imagem. E essa atenção, esse carinho, ele tem que ser especial para você poder interpretar de uma maneira moderna o líquor. Com isso, igual eu já comentei, nós falamos das fases da infecção. E agora nós vamos falar dos processos, alguns exemplos, aonde acontecem os processos infecciosos que levam à inflamação na neurociflis. Nós podemos ter um quadro de meningite. E esse quadro de meningite não tem o mesmo quadro das outras infecções bacterianas agudas, porque ela é um quadro latente, mais tardio, não tem uma resposta exacerbada. Esse paciente pode ter uma meningovasculite, ou seja, vasos, meninges. Nós temos que lembrar que nós temos vasos que atravessam as meninges no espaço subaracnoideu. Podem ser arteriais ou venosos. E ali pode estar acontecendo o foco da infecção. Então, dependendo, nós podemos ter neutrófilo nessas circunstâncias. Principalmente quando a gente tem uma relação mais próxima do encéfalo e de vasos, onde a gente tem uma concentração de circulação muito maior de neutrófilos, e por isso que a gente visualiza neutrófilos no líquido céfalo-raquiano nessas circunstâncias. Quando se traz para uma meningite o comportamento, conforme aquela imagem que eu comentei com vocês, geralmente a gente espera um comportamento linfomonocitário. Então, assim, todas essas correlações, elas são importantes para você poder interpretar de uma maneira profissional o líquido céfalo-raquiano na sífilis. E não só o tradicional feijão com arroz, que até então várias publicações têm como referência. E não só o tradicional feijão com arroz, que até então várias publicações. E não só o tradicional feijão com arroz, que até então várias publicações têm como referência.